Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal WA Fazendas Agro. Eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus por ter me concedido vida, saúde e força e determinação para trabalhar em prol de oportunidade de negócio para todos os nossos clientes inscritos no nosso canal e a você que está chegando agora, que está conhecendo o nosso trabalho. Eu quero agradecer a vocês que já são inscritos, que têm feito seus comentários, têm entrado em contato conosco. A você ainda não inscrito, eu muito obrigado também que está começando a assistir os nossos vídeos, conhecendo o nosso trabalho e te convidar para ficar até o final do nosso vídeo, não é muito longo. E no final está se inscrevendo, pode fazer seu comentário, entre em contato conosco. A gente vai ter um prazer imenso em atender cada um, tirar suas dúvidas em relação à região, enfim, ao anúncio, à propriedade. E o nosso trabalho é esse, pessoal. É com muita sinceridade, transparência e verdade acima de qualquer situação. Vamos lá. Propriedade de 81 Alqueres, ou 392 hectares. Localizada a 76 quilômetros de Palmas, capital do estado, no município de Porto Nacional, região central do estado, às margens do asfalto, de um ATO, a 20 quilômetros da BR-153, aonde conta com unidade de recimento de grãos, a 50 quilômetros do calcário. É uma propriedade que está localizada também próxima da Bung, da Glanol, grandes empresas do ramo de recimento de grãos, próxima também do terminal de carga da Ferrovia Norte-Sul. É uma propriedade pequena em relação a muitas que a gente tem disponível à venda, mas é uma propriedade que conta com alguns diferenciais. Por exemplo, ela já tem 100 hectares de lavoura consolidada indo para o quinto ano, aonde tem sido feita safra e safrinha. Tem um clima propício para isso, ou seja, uma prestação pluviométrica em torno de 1.700 a 1.900 milímetros por ano. É uma propriedade que tem 100 hectares de pastagens, tem uma represa muito boa para irrigação, inclusive já tem adutora de 200 milímetros, que traça todo o perímetro dos 100 hectares de lavoura, que pode estar fazendo irrigação no período da seca, melhorando a rentabilidade da propriedade, fazendo uma propriedade pequena, se transformar em uma propriedade mais rentável, ou seja, podendo fazer três safras no ano, aproximadamente. É uma propriedade pessoal também, que tem uma localização privilegiada, está na vila do asfalto, é uma propriedade que dá para fazer pecuária, agricultura e as duas coisas juntas. É uma propriedade diferente do que tange a recursos hídricos, porque a água, no período da chuva aqui para nós, tem em todos os lugares, mas no período da estiagem, que é de junho a setembro, nem em todos os lugares tem a abundância de água que essa propriedade tem. Então pessoal, essa propriedade está disponível à venda, eu quero agradecer aqui também o proprietário dela, que nos confiou a disponibilizar a venda da mesma, e dizer a vocês que entrem em contato conosco, os nossos contatos vai estar aí na descrição do vídeo, o valor da fazenda vai estar na descrição do vídeo aí também, tem lá o nosso site também, as nossas redes sociais, e meu, muito obrigado a todos, e um abraço, ficam com Deus! Tchau, 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 tchau! Obrigado.